Música Meu nome é Josualdo Borges Alves Sou de São José do Rio Preto Estou aqui desde a meia noite Das zero horas E estou ilhado Desde as três e meia da manhã E Dentro do caminhão Tive que subir ao baú Para me proteger porque a cabine ficou toda alagada E O dia inteiro aí esperando, aguardando E com Profissionalismo do pessoal do bombeiro aí Me resgatou lá agora E me trouxe em segurança para a terra firme Aqui, ok? Muito obrigado Pelo trabalho do pessoal Também agradeço Muito agradeço O trabalho é a profissão de vocês Muito obrigado 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 Olha isso aqui Olha como é que está Obrigado 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 Obrigado